Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é William, sou criador de conteúdo aqui no Contas do Brasil. E no vídeo de hoje eu estou dando sequência a série de vídeos onde a gente vai explicar um pouco mais sobre o canal. Pra vocês poderem conhecer melhor como funcionam as gravações e o que acontece aí por trás dos vídeos. No primeiro vídeo dessa série eu recebi um comentário do Ariel Bernardes falando que ele tem algumas dúvidas. Então ele fez algumas perguntas aqui e eu vou responder aqui algumas delas. Eu estou gravando com o meu celular porque eu vou ter que mostrar os itens. Então não tem como eu gravar com a filmadora e mostrar a filmadora ao mesmo tempo. Por isso eu estou fazendo esse vídeo com o meu celular. Bom, vamos lá. A primeira pergunta dele é... Como você faz pra gravar os trechos mais longos, de mais de duas horas? Você usa cartão de memória e descarrega no notebook? Bom, os primeiros vídeos... Por exemplo, o vídeo São Paulo e Vitória da Conquista. Eu fazia isso. Eu tinha dois cartões de memória. Então eu colocava um na câmera, descarregava o outro no notebook. E quando o outro enchia, eu descarregava o outro no notebook e passava a usar aquele que eu tinha descarregado. Hoje eu já não faço mais dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu levo nas viagens. Bom, eu levo essa bolsa aqui. Aí aqui tem todos os itens que eu uso nas gravações. Eu vou mostrar pra eles, pra vocês, cada um deles. Bom, eu tenho essa quantidade aqui de cartões de memória. Esse cartão azul aqui é o da câmera. Da câmera que eu uso pra tirar foto. Aí eu tenho esses cartões aqui, ó. Cada um desses cartões aqui tem 32 gigabytes. Então são aqui... Cinco cartões de 32 gigabytes. E um de 4 giga que eu uso na câmera pra tirar fotos aí durante a viagem. Essa... A filmadora que eu utilizo, ela tem diversos modos de gravação. Então tem desde o modo com mais qualidade, né? Que é em Full HD com 60 quadros por segundo. Que é o modo que eu usei pra gravar a viagem São Paulo-Vitória. E tem o modo com menos qualidade, que é o modo VGA, que o vídeo sai em 640 por 480, se eu não me engano. Esse modo eu não uso porque a qualidade da imagem não fica muito boa, né? Então vocês acabariam não conseguindo ver todos os detalhes aí da viagem. Então, no modo que tem mais qualidade, que é o Full HD com 60 frames por segundo, cada um desses cartões aqui dura 3 horas. E tem um modo que eu utilizo, que cada um desses cartões aqui dura 12 horas. Esse modo é em HD com 30 frames por segundo. É o modo que eu usei, por exemplo, pra gravar esse último vídeo que vocês estão vendo agora, de Brasília pra São Paulo. Ele foi gravado nesse modo. Então, a gente precisa trocar cartões de memória menos vezes, né? Porque, por exemplo, a viagem de Brasília pra São Paulo, acho que eu usei dois cartões de memória. Eu usei um, aí, se eu não me engano, em Campinas, o primeiro cartão que eu usei acabou. Aí eu troquei e usei um outro pra gravar o trecho Campinas-São Paulo. Então, acho que tá respondida a questão aqui de como que eu faço pra gravar os trechos mais longos, né? Eu uso o cartão de memória. Nas primeiras viagens eu realmente descarregava no notebook. Hoje eu não faço mais isso por questão de segurança, né? Não é muito bacana você ficar segurando um notebook dentro do óleo, entendeu? Que acaba chamando a atenção e tal. Então, eu prefiro não ficar com o notebook lá em cima. Uma vez ou outra, quando eu vou fazer uma viagem muito longa, aí eu levo o notebook pra descarregar os cartões e ter cartão dentro pra continuar gravando a viagem depois. Bom, a segunda pergunta que ele colocou aqui é como você faz nas viagens noturnas. Bom, como eu já falei, o cartão dura até 12 horas, dependendo da qualidade que eu selecionar pra fazer a gravação. Então, dá tempo da gente dormir, né? Só deixar a câmera lá gravando. Ela não interrompe sozinha, então é tranquilo. Você pode deixar ela lá gravando e tirar um cochilo de lá 2, 3 horas. Se bem que eu não consigo dormir quando eu tô viajando. O máximo que eu consigo dormir é 10, 15 minutos. Depois eu já acordo que eu quero saber onde que a gente tá, se tá perto, se tá longe. O nome das cidades pra onde a gente tá passando, enfim. Principalmente quando eu tô fazendo uma viagem pela primeira vez, né? Que aí eu fico atento ali a todos os detalhes. A ver onde que a gente tá passando, ver o que tá acontecendo, enfim. Bom, terceira pergunta dele aqui, ó. Não entendi muito bem como você fixa a câmera no vidro do ônibus. A própria câmera já vem com suporte ou tem que comprar? Bom, vamos lá. Vou tirar os cartões daqui. E vou mostrar aqui como que a gente faz isso. Esse aqui é o suporte que eu utilizo nas viagens. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem regulagens, né? Dá pra você... Vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra você selecionar, né? O ângulo que você quer. E também tem uma outra reculagem aqui que é dessa parte, né? Ela pode vir pra cá, pra cá, enfim. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a filmadora que eu utilizo nas gravações. É uma Sony. Essa daqui é a DC... Essa daqui é a CX220. Então, os vídeos do canal, desde as primeiras viagens de Baulu, são gravados com essa filmadora aqui. Beleza? Então, como que acontece? Eu prendo... Ele vem com uma ventosa, né? Que prende... Que fica sem vidro. Então, esse suporte, ele é preso lá no vidro do ônibus. Você coloca no vidro. Empurra essa alavanca aqui pra frente. Aí, o suporte fica fixo lá no vidro do ônibus. E depois eu encaixo a câmera aqui em cima. Então, é assim que a câmera fica lá no ônibus. Essa parte aqui fica presa no vidro. A câmera fica aqui. E aí, às vezes, eu uso algum objeto pra ajustar a questão do ângulo. Geralmente, eu coloco borracha aqui embaixo pra câmera ficar assim, né? Porque o vidro do ônibus ali da frente, ele é meio que inclinado pra cima. Então, se eu não usasse nada, a câmera ia ficar filmando mais o céu do que a estrada. Então, eu sempre coloco algum objeto aqui embaixo pra poder regular o ângulo. Esse suporte aqui, ele não é o ideal pra essa filmagem. Esse suporte aqui, ele foi feito pra GPS. Então, como na época que eu comprei esse suporte, eu não tinha achado em lugar nenhum um específico pra filmadora, eu acabei comprando ele. E aí, eu fiz algumas adaptações pra minha filmadora poder ficar bem encaixada aqui. Geralmente, eu coloco a filmadora e aí eu prendo com um elástico aqui em volta pra ela ficar bem fixa no suporte. Eu já achei na internet, alguns dias atrás, um suporte que é específico pra câmera. Eu vou comprar esse suporte e vou fazer uma viagem pra testar, né? Como fica a gravação utilizando ele. E uma outra coisa que eu vou comprar também é um óculos que faz gravações, né? Que o pessoal sempre pede pra gente filmar as paradas, filmar o embarque, filmar a chegada do ônibus. Então, eu vou comprar esse óculos pra poder fazer essa parte. E como eu sempre ando carregando muita coisa nas viagens, meio que não dá pra eu carregar as coisas e gravar ao mesmo tempo. Então, esse óculos vai me ajudar nessa parte. E eu vou fazer uma viagem aí, curta, pra testar o suporte novo e o óculos pra mostrar pra vocês as paradas. Beleza? Então, vamos lá. A terceira pergunta é como você faz as trocas do cartão de memória sem interromper o vídeo. Então, mais uma vez, como eu já expliquei, tem modos de gravação que o cartão dura até 12 horas. Então, quando eu preciso substituir algum cartão de memória, eu substituo nas paradas. Durante a viagem, eu não faço mais troca de cartão. Só quando, não sei, acontece algum imprevisto, eu coloquei o cartão de memória errado, ou, não sei, eu selecionei o modo de gravação errado e o cartão acabou muito rápido. Então, só nessas ocasiões é que eu faço substituição do cartão de memória. Beleza? Bom, eu vou mostrar mais alguns outros itens que eu utilizo aqui nas viagens, né, e que pode ser alguma dúvida aí de vocês também. Essa daqui é a bateria original da câmera. Essa bateria dura duas horas, ela é encaixada aqui no fundo da filmadora. Aliás, duas horas eu estou chutando até alto. Essa bateria aqui, ela dura no máximo uma hora e meia a uma hora e quarenta e cinco, dependendo também do modo de gravação que eu selecionar. Beleza? Aí, a Sony tem outros modelos de bateria que são compatíveis com esse tipo de filmador. Essa bateria aqui é a NP-FV30, que, como eu falei, tem autonomia aí pra uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco de gravação. Aí, eu comprei outras baterias. Vou até colocar aqui de lado pra vocês compararem a diferença de tamanho delas. Essa daqui é a original da câmera, essa daqui é a que eu comprei separado. Essa daqui é a NP-FV100, essa daqui é a NP-FV30. Essa daqui, como eu falei, dura uma hora e meia até uma hora e quarenta e cinco. Essa daqui dura onze horas. Então, dependendo do modo de gravação que eu selecionar, ela dura aí de dez até onze horas. E aí, eu tenho três dessas baterias. Ou seja, atualmente, eu tenho aí, em relação à bateria, autonomia pra fazer trinta, até trinta e duas horas de vídeo, sem precisar recarregar as baterias. Então, dá pra fazer viagens longas, sem ficar dependendo de energia, de colocar as baterias pra carregar, enfim. E, utilizando essa daqui, né, você tem aí mais uma hora e meia pra caso as baterias acabem. Você tem aí essa bateria aqui, eu uso como um backup. Eu só uso ela quando as três acabam. No geral, eu uso só essas três aqui mesmo, porque dura mais, né, então, dá menos trabalho de ficar trocando de bateria toda hora. Então, vou tirar as baterias aqui. Tirar a filmadora. Essa daqui é a câmera que eu utilizo pra fazer as fotos. Pra fazer as fotos aí, a foto da abertura, as fotos do making-off, enfim. Aí, tem as pilhas, né, geralmente, eu não fico carregando o carregador de pilhas no ônibus em cima, porque não vai servir pra muita coisa, não tem onde carregar. Eu tenho essas quatro pilhas que estão aqui, e tenho mais quatro pilhas reservas. Essas pilhas aqui são da Sony, são recarregáveis. Eu tenho essas quatro, e tenho mais quatro. Só tem duas aqui, porque as outras duas estão no controle da TV lá na sala. Então, essas baterias, essas pilhas aqui, elas dão pra fazer umas 250, 300 fotos. Aí, eu substituo pelas outras quatro, né, caso eu faça mais fotos do que isso, e as pilhas acabem. Aí, eu substituo pelas outras quatro. Eu prefiro, né, a câmera, a pilha, até falar pra vocês esse detalhe, que talvez sirva como dica também. Por quê? Porque pilha é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, né. Digamos que eu vou fazer uma viagem muito longa, e aí eu acabe essas quatro pilhas, e acabe com as quatro reservas. Qualquer lugar você encontra a pilha. Aí, é só comprar e continuar tirando as fotos. Se fosse uma câmera bateria, eu já não teria como fazer isso, porque eu não ia ter como carregar a câmera no meio do percurso. Beleza? Outra coisa que eu utilizo é isso aqui. Isso aqui é um líquido que serve pra limpar a lente da câmera. E eu também uso pra limpar o vidro do ônibus, que fica ali na frente da lente da filmadora. Eu uso pra limpar. Aí, eu levo... Eu levo esse líquido aqui, que serve pra limpar esse tipo de superfície, vidro, lente. Levo esse paninho aqui também. Aí, eu limpo o vidro do ônibus ali, onde eu vou encaixar a filmadora, e onde a lente vai ficar apontada. E também limpo a lente da câmera pra... Não tem nenhuma sujeira, alguma coisa aí que prejudique a qualidade da imagem. Beleza? Bom, deixa eu ver se tinha feito mais alguma pergunta aqui, se eu esqueci de responder alguma coisa. Como você faz pra gravar os trechos? Pergunta das férias noturnas. Já tá respondido como que eu fixo a câmera no ônibus, né? Tem que comprar um suporte separado, inclusive eu vou comprar outro. Troca dos cartões, já expliquei que eu faço umas paradas. Maravilha. Então, Ariel Bernardes, espero que eu tenha respondido aí todas as suas dúvidas. Espero que tenha ficado tudo claro. Lembrando, galera, que esse quadro ainda tá sem nome. Então, eu tô fazendo aí uma espécie de promoção. A melhor sugestão de nome pra esse quadro que eu receber até o dia 31 de março, até o final desse mês, vai ganhar uma camiseta do canal, tá? Inteiramente de graça, frete, produção da camiseta, tudo por conta do canal, tá? Então, mandem aí sugestões de nomes pra esse quadro. E gostaria também que vocês mandassem novos temas, né? Pra gente ir fazendo novos vídeos e vocês irem conhecendo um pouco mais sobre o canal. Bom, espero que eu tenha conseguido deixar tudo claro. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. E até a próxima, galera!